A área liberada, câmbio. Quem fez isso? Não, não. Isso aí é isso. Correu, não vai ser. Não vai ser. Espere aí, espere, espere. Ele só me escuta. O que é isso? Fico feliz por outra pessoa ter acordado e querer fazer a coisa certa. É isso aí, porra. Vamos botar pra fuder. Excelente. Fico feliz por outra pessoa ter acordado. Quer saber como uma pessoa termina na porra da Sanchona? Vamos lá, se entrega! Vai pro carro ou pro necrotério. Escolhe! Agora te peguei. Esse tipo de coisa aí não dá certo! Olha só! Tá apresado! Tinha! Tá vendo? É que você não entendia o pelo? É que você não entendia o pelo? Manda o carro! Ah, legal! Segura! Mas é um problema! Isso já é alguma coisa. Tô aqui. Qual foi? Não parece haver nenhum perigo aparente. Procure um lugar pra sentar enquanto eu respondo ao IP que tá enviando o sinal de socorro. É padrão dead set. Procure o suspeito! O que tá acontecendo aqui? Não parece haver nenhum perigo aparente. Um... 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 today... Um... Até que, Tinha naquim ertável Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Vou estar bem aqui te esperando. Porra, rolou um quebra-pau aqui. Nem sinal do camarada do Sears. O Sears deve estar na cola dele. Se conseguirmos acesso à infraestrutura de vigilância da área, poderemos reconstruir a cena em RA. Tá, vou ver o que posso fazer. O Sears deve estar na rua. 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 E vou reconstruir o que houve com o nosso contato. Deve ser o nosso contato. O Sears deve estar na rua. Puta merda! É, com certeza não foi um dos melhores dias dele. Analise as pistas na área de RA para descobrir o que aconteceu com ele. Isso é uma arma não letal, então ainda há chances dele estar vivo. Mas eu não sei em que condições. Levaram o nosso contato do Sears embora, mas ele ainda pode estar por perto. Posso reconstituir a rota do veículo com as gravações desprotegidas. Use isso para ir atrás dele. Eu já estou, com certeza. Olhem os cantos de suas coisas. Eu já estou aí. Eu não sei com as minhas. Ah! Ok. Eu já estou wievendo isso. Como você não está se aproximando, mas ele ainda é de novo. Nos reinos. Meus! Eu já estou limpo. É só isso. Eu que sou! Eu já estou atingindo o alcance raqui. Eu já estou aqui. A CIDADE NO BRASIL Olha só, meus amigos, o que temos aqui? A CIDADE NO BRASIL 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 Detectamos drone com atividade estranha na sua localização Perseguindo o alvo, repito, é em perseguição A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Parece que os agressores do nosso contato pararam aqui, mas não estou vendo eles por perto Vamos analisar os dados e ver se descobrimos onde eles foram Perseguição Demonstração de dados do CDS de realidade aumentada ativa Controle, estamos perseguindo o suspeito Negativo, nenhum sinal do alvo ainda GBB, a primeira a chegar ao local e levar a notícia até você Controle, voltando para o QG, câmbio A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Caralho, olha o tamanho da merda em que ele se meteu. Mas acho que temos que ajudar. Bagli, me passa a localização. Vamos lá. 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 Rápido. Aqui, tudo certo. E agora? É normal acontecer isso. Chance uma ambulância. O suspeito não está à vista. Vamos encerrar. O suspeito não está à vista. 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 Tchau, tchau. 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 Não tá parando! Dá pra desistir uma vez? Tchau. O que aconteceu? Ah! Vamos nos aproximar. Pode aparecer. Tchau. 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 Cobertura! Vai! Tô preso aqui! Suspeito ferido! O que eu tô fazendo aqui? Tchau! 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Opa, opa. Tem mais disso aqui? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?